Esse é o DGP original, é o DGP, copia aí filha da pua Lá no casarão, os menor puxou o oitão Os menor puxou o oitão Não só na mão, tchereca no chão A viranha da Brasília vai fazendo a posição Ela fica de quatro e eu fico maluca Ela fica de quatro e eu fico maluca Ela fica de quatro e eu fico maluca Esse é o DGP original, é o DGP, copia aí filha da pua Lá no casarão, os menor puxou o oitão Lança na mão, tchereca no chão Lança na mão, tchereca no chão A viranha da Brasília vai fazendo a posição A viranha da Brasília vai fazendo a posição A viranha da Brasília vai fazendo a posição Ela fica de quatro e eu fico maluca 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 Essa é o DGP original Por que aí? Ela fica de quatro e eu fico maluca 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 Ela fica de quatro e eu fico maluca